Eu queria gravar esse vídeo enquanto nós ainda temos o PUP entre nós. Não quero esperar para que quando seja tarde. Falo isso porque o diagnóstico do médico, ainda não conversei com ele, é domingo agora, mas conversei lá com o Pet Shop e o PUP está muito crítico. Eu quero gravar um vídeo sobre as memórias do PUP, quero que isso seja um momento muito feliz. Eu sei que eu não tinha ele sozinho, ele era mascote do canal, tinha pessoas, tinham netos, filhos que assistiam o canal só por causa do PUP, queriam ver o PUP. No dia que ele não estava, ele estava tomando sol, elas ficavam tristes, sempre perguntavam dele. Então, ele está com um tumor, um tumor que sangra bastante. Hoje eu acordei, foi uma cena um pouco terrível para mim, partiu meu coração, a casa estava cheia de sangue. Minha cama até aqui, a varanda. Não é uma cena legal não, cara. E começa a encarar um pouco a realidade, que talvez ele não... Eu não vou perder as esperanças. Enquanto puder fazer alguma coisa, enquanto vocês puderem ajudar, eu estou aqui junto com ele. Eu não vou desistir de forma alguma. Mas eu começo a encarar que ele está velhinho, que ele já está nos seus 11 anos. E tudo o que eu quero é que ele não tenha dor. Então, não sei ainda que procedimentos ele tem que fazer. Ele já fez uma cirurgia, vai ter que fazer uma segunda cirurgia, quimioterapia. Espero que ele resista, mas ele está muito debilitado. Quando eu peguei ele ontem no colo, ele sempre ficou muito musculoso. Está tão frágil. Então, o Pee, ele é alguém que... Fala alguém, né? Porque para mim é um ser humano, ele é muito inteligente. Ele é um poodle. Então, para quem não conhece de raça, os poodles são extremamente inteligentes. Assim, ele fala. É um cachorro que fala. Ele não late. Ele fala. Ele pede as coisas. Ele diz o que quer. Ele sempre foi muito carinhoso. Eu fiquei com ele. Ele é de 2009, eu acho. Mas eu... 2010. Mas eu fiquei com ele em 2014, no início de 2015. Quando eu tinha basicamente largado a faculdade. Vi que aquilo não estava dando certo. Por mais que eu tentasse. As pessoas podiam acreditar que não. Mas por mais que eu tentasse, aquilo não era para mim. E eu me vi num momento muito sozinho. Num momento em que todo mundo perde as esperanças com você. Eu... Sempre que um aluno falta 10. Um aluno muito bom. As pessoas tinham muitas esperanças. Não que hoje não tenha dado certo também, né? Com o canal no YouTube. Mas naquele momento em que... Larga a faculdade. Poucas pessoas. Melhor dizendo ninguém. Vai te dar uma chance. Vai falar. Não. Tudo bem. Acontece. As coisas são assim. A vida é assim. Nem tudo dá certo. Veio todas as cobranças. Veio o momento mais difícil da minha vida. Onde eu me senti sozinho. Se não fosse o Pupi. E também o seu irmãozinho Pipa. Que meu irmão cuida lá em São Paulo agora. Pipa é muito do meu irmão. Grudado do meu irmão. E o Pupi era grudado em mim. Engraçado. O Pupi mais velho. O Pupi mais novo. E foi um momento assim... Eu não sei se eu estaria aqui de verdade. Se não fosse o Pupi. Se não fosse a alegria dele. Em ter que cuidar de alguém. Em viver esse mundo. Não só por mim. E se fosse por mim. Acho que naquele momento eu tinha desistido das coisas. Mas não falo isso de besteira. Como se fosse um anjo na nossa vida. Uma luz. Uma criatura que depende de nós. Os animaizinhos dependem de nós. E eu falo isso para mim no futuro. Talvez esse vídeo me sirva de força no futuro. Para que eu não fique me martirizando. O Pupi, eu garanto que ele comeu muito bem durante a vida dele. E sempre quando eu pude. Agora que eu tive uma condição melhorzinha. Eu comprava os sachezinhos. Misturava com a ração. Tratei muito bem dele. Faz mais ou menos mais de um ano. E tanto que aparece uma pulga. Cuidei de todos os meus animaizinhos. Então, pode ser que eu não tenha sido o melhor dono do mundo. E ele não estivesse nessa situação agora. Eu não quero mostrar ele. Mas ele está com um tumor. Aqui no focinho. Parece que ele cresceu mais do que quando ele foi para o hospital segunda-feira. Então, quero dizer que nesses momentos ele sempre fez presença no canal. Vocês conhecem ele desde o início desse canal. Era o motivo por qual eu chegava em casa feliz. No início desse canal, quando eu estava nessa estaca zero. Estava citando qualquer bico que eu me arranjasse. Entregar panfleto, trabalhar de ajudante de pedreiro. Depois, tentei vender suplero com o farol. Por uns poucos dias somente. Mas era a alegria de ter um ser vivo. E nunca, em nenhum momento, ficou mal comigo. Nunca comprou nada de mim. Sempre com o seu coraçãozinho puro. Então, eu sei que quando os animais partem, eles vão de volta para o Criador. Ele vai me esperar lá onde as coisas são perfeitas. E sei que muitos de vocês passam por coisas muito difíceis também. Eu quero desejar toda a força do mundo para vocês. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um incentivo, um carinho. Hoje é domingo. Feliz dia das mães. Mesmo que você não seja uma. Você veio de uma delas. E tudo de bom para nós. Ainda tenho esperança de que o público vai melhorar. Mas, ainda assim, né? É muito difícil. Foi uma cena muito difícil acordar hoje. Me senti num filme de terror. E era meu cachorro, sabe? Dizem que é traumatizante. Para se perder seu animalzinho. Mas eu não esperava tanto assim, não. Só que me dizem que você tem que sempre pensar. Que é uma honra tê-los. É um prazer enorme. Essa criatura tão linda. Eu sei que é muito difícil as pessoas entenderem essa relação. Principalmente quem não teve um animal. Mas eu recomendo que você tenha. Que você tenha essa experiência na sua vida. E tenha um ser que é 100% fiel a você. Até quando ele está no canto. Ele está sempre me olhando. Ele está sempre querendo saber como eu estou. Onde eu estou. E quando eu volto de casa, para casa. Eu posso passar meia hora fora para comprar um pão. Eu posso passar um dia. E ele vai me tratar igual. Nossa, desesperado que eu saí de casa. Então, eu queria muito gravar esse vídeo. Nesse canal tem mais de... Não nesse canal, porque já foi tudo deletado. Eu deleto o meu passado. Mas... E aí, Pupi? Tudo bem? Nesses mais de 5 mil vídeos aí que eu já fiz para esse canal. Mais ou menos isso. Eu queria dedicar... Se viu... As memórias do Pupi. Esse é tão bom. E... Muito obrigado a todos vocês. Força aí. Muito obrigado pelos comentários. Esse último mês tem sido muito importante. E é isso. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.